Sinto-me aqui Olho para a janela enquanto me lembro de ti Do teu toque, das conversas, como chegámos aqui E dos planos que eu tenho desde que te conheci Quero vencer contigo ao meu lado Ouvir todas as histórias em desabafos E ver o mundo pela janela do teu quarto Quero olhar para trás e ver que estão gravados Em nós os dias que temos passado E saber que amanhã continuaremos lado a lado Sinto-me aqui E faltam mais palavras sempre que falo de ti Foi tão rápido o caminho do início até aqui Sorte nossa em termos uma história destas Escrita assim Quero adormecer contigo ao meu lado Ouvir todas as histórias em desabafos E ver o mundo pela janela do teu quarto Quero olhar para trás e ver que estão gravados Em nós os dias que temos passado Saber que amanhã continuaremos lado a lado Saber que amanhã continuaremos lado a lado Ouvir todas as histórias em desabafos E ver o mundo pela janela do teu quarto E ver o mundo pela janela do teu quarto Quero olhar para trás e ver que estão gravados Quero adormecer contigo ao meu lado Quero adormecer contigo ao meu lado Ouvir todas as histórias em desabafos E ver o mundo pela janela do teu quarto Quero olhar para trás e ver que estão gravados Em nós os dias que temos passado Saber que amanhã continuaremos lado a lado Ouvir todas as histórias em desabafos Ouvir todas as histórias em desabafos